O que é isso? Você não sente? O quê? Como eu gosto desse cheiro, rapaz. Que cheiro? Cheiro de cinema? Todo mundo conhecia o Cosme no Rio de Janeiro. A figura mítica. O chefão da Cinemateca. Guardar filmes e projetar filmes com o máximo de qualidade possível era a grande paixão do Cosme. Então o Cosme era uma espécie de guardião mesmo do cinema brasileiro da época. Ele era parte daquela geração que se formou no amor ao cinema. Eu sou radicalmente contra filme preservado e guardado na estante. Eles têm que circular e têm que ser exibidos. A Cinemateca foi o centro de uma forma de resistência cultural. Para nós o cinema era uma arma. Eu quero ordem! Eu e Cosme devíamos nos casar e fomos presos 15 dias antes do casamento. O fato de trabalhar na Cinemateca era suspeito. Uma das acusações era que ele fazia projeções subversivas com esse filme do tal do Eisenstein. Ele ficou com água até o meu joelho, dentro de um calabouço. Uma coisa bárbara. Depois de Chico Buarque, era o brasileiro mais falado, mais admirado, mais querido lá em Cuba. E tem um grande relacionamento com o cinema no mundo inteiro, especialmente com os cinemas produzidos nos outros países da América Latina. E o Cosme abriu mão da fortuna que ele tinha, em nome do cinema. Ele dizia, não, meu coração não está por uma película de nada. Ele falou, meu Deus, não chego ao fim desse ano. Ele subiu aqui as escadas até a minha sala de direção para se despedir de mim. Um momento comovente que nunca vou esquecer. Ele era um grande admirador do Jenny Kelly. E os dois morreram no mesmo dia, na mesma hora. Todos aqueles filmes que eu via quando eu era garoto, estão aqui no nosso acervo. E sabe o que acontece? Eu não tenho tempo de ver nenhum. Liga pra Cinemateca, pro Cosme. Doutor Cosme Alves Neto. Doutor Cosme Alves Timer. O que é isso?